Nossa equipe foi conhecer de perto a ZD Publicidade, que oferece uma gama completa de serviços e tecnologia. Tudo começou em 2003, quando o então professor de informática Diego Zanini conheceu o aluno que mudaria sua vida. Ao conhecer o seu talento em design de artes, esse aluno convidou Diego para trabalhar em sua empresa. Foi então que a paixão por esse ramo cresceu e fez com que Diego iniciasse o seu próprio negócio. Em 2016 nasceu a ZD Publicidade, onde a gente começou a atender o mercado, justamente oferecendo serviços não só de criação, mas também algo voltado à web, né? Então, parte de site. Os clientes podem contar com estratégias digitais, criação, manutenção de sites, criação de logotipo e muito mais. Hoje, o nosso carro-chefe são redes sociais, que envolvem tanto o gerenciamento ou parte dele, né? E aí a gente pode dividir esse gerenciamento como pesquisa, estratégias, mídia paga ou apenas a criação. Transparência é a chave do negócio. Mostrar ao cliente exatamente o que poderá ser executado faz a diferença. Diego criou um canal na plataforma YouTube, com dicas e estratégias para ajudar pessoas do meio empreendedor a dar um up quando o assunto é publicidade. No canal Diego Zanini, você encontra vídeos como esse aqui, que dá dicas de como você encontrar as melhores hashtags para os seus posts. São dicas, como eu disse, validadas, situações que nós vivenciamos no dia a dia aqui da agência e levamos lá como uma troca de conhecimento também, né? Para cada cliente, a empresa conta com práticas que fazem a diferença no mercado. A gente estuda a necessidade do cliente em cima da verba que ele tem disponível e apresenta uma proposta para ele, até baseado no que ele espera, até para a gente conseguir entregar com qualidade um serviço. Ampliar a área de atuação é um desejo de Diego, que espera em breve aumentar o atendimento também para fora do Brasil. É firmar parcerias fora do Brasil, justamente para a gente pegar esse público, que a gente vê que é uma grande oportunidade aí que não está sendo trabalhada da forma que merece.